Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês uma sugestão de decoração para vocês estarem fazendo aí para o quarto de vocês com o emborrachado EVA. Vocês acham em papelaria, são essas plaquinhas aí, esses que eu estou mostrando são os emborrachados com glitter, mas também tem os sem glitter. Vamos começar com as decorações. Primeiro, essa de quarto, muito bonitinhas, estrelinhas. Vocês escolhem uma cor de acordo com o gosto de vocês e fazem diversas estrelinhas, umas maiores, umas menores e vão colando na parede, fica muito bonito. Próxima opção, essa também muito bonita, com florzinhas, borboletas, coraçõezinhos, e aí vocês vão brincando com as cores de acordo com o que vocês gostam. Olha esse que fofo. Esse guarda-chuva, essas borboletinhas, esses quadrinhos aí, né? Ficou muito bonitinho, gente. A próxima são os coraçõezinhos, a cortininha de corações. Vocês cortam vários coraçõezinhos e fazem uma cortininha. Podem usar o fio de nalho para pendurar, uma fita, fica super bonito. A próxima decoração é esse olhinho com esses coraçõezinhos. Olha, gente, que fofura. Pode fazer com um emborrachado liso, fica muito bonita essas misturas de cores. Agora são as florzinhas também, muito bonitinhas. Borboletinhas. Vocês podem fazer do gosto de vocês, o estilo da borboleta que vocês gostarem. Próximo é uma cortininha de borboletas também. Olha que linda. Para quarto de criança, de adulto, vale a pessoa, do gosto da pessoa. Próximo são os coraçõezinhos, muito fofinho que fica também, para você colocar no quarto. Aqui ele partiu no meio e juntou para ficar ali tipo em alto relevo, assim. Fica uma gracinha. Esse é super simples, mas dá um visual tão bonito, né? Olha, no quarto das crianças ou de adulto, bolinhas coloridas em duas tonalidades. Ficaram muito bonitas. São decorações simples, mas que arrasam, gente. Dão um visual muito legal. Esse pegaram uma parede toda e fizeram com um emborrachado EVA com glitter. Também dá um visual super legal. Colocaram várias placas e cobriram a parede toda. Ficou muito lindo. Mais uma cortininha aí de coraçõezinhos, de cores, de duas cores. Muito bonitinho também, gente. São decorações simples e que fica muito bonito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, gente. Curta aí, se inscreva no canal e compartilha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.